Música Na Royale o balé não é tudo, o mais importante é a cidadania. Música Há 15 anos existe em Santa Maria a Royale Escola de Dança e Integração Social, que foi fundada no dia 6 de junho de 1998, desenvolvendo ações de arte e educação com 200 crianças, adolescentes e jovens, tendo o balé clássico como núcleo central. Música Além do balé, nós temos oficina de artes plásticas, de língua francesa e apoio pedagógico. Música Trazer para elas essa experiência, bem como toda a parte da disciplina, da organização que uma bailarina tem durante a sua vida enquanto dança e que isso pode ser levado para a vida futura delas. Eu gosto muito da Royale porque ela ensina também, não só a dança, ela ensina também a oficina de artes e a oficina pedagógica. E gosto principalmente de dançar porque eu sempre quis, desde pequena, sempre ser uma bailarina. E hoje eu estou aqui, eu estou muito orgulhosa de permanecer até agora. Ela não ensina só a gente a dançar, mas ensina a gente a ser alguém na vida também. Eu já saí da Royale, mas eu não resisti, voltei. Quando a gente vai, que a gente já faz apresentações nas escolas públicas, né? A gente vê o brilho das crianças olhando isso e querendo participar. Isso é muito importante porque elas não têm esse acesso a balé. Balé é uma coisa da elite. E quando elas veem isso, elas ficam com vontade. Daí, já que é um projeto social, elas conseguem, sem custo, ter essa coisa que elas nunca teriam. Música Então, em 2013, a Royale aprovou dois importantes projetos. Um deles foi o Ponto de Cultura, junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério da Cultura, que vai possibilitar a ampliação das ações da Royale, também com pagamento de novos profissionais, aperfeiçoando todas as nossas ações, também trazendo para Santa Maria mais um ponto de cultura, que vai ser uma referência para a cidade. E a Petrobras foi um projeto também aprovado ano passado, através do Programa de Desenvolvimento e Cidadania, que durante dois anos nós vamos receber patrocínio. A Royale atende crianças, adolescentes e jovens que são oriundos das escolas públicas, preferencialmente das escolas municipais. Então, no início do mês de dezembro, nós abrimos vagas, né? Sempre tem um número limite em função do espaço físico da escola ser limitado, ser pequeno. E as crianças, elas vêm aqui com uma série de documentações para se escrever. Todas as atividades são desenvolvidas no turno inverso ao da escola pública. São acompanhadas a nota e a frequência das crianças na escola, porque o nosso objetivo não é só formar bailarinos, mas é formar cidadãs, mulheres que possam ser independentes, que possam construir uma nova vida. E no final do ano, elas têm um grande espetáculo no 13 de maio, sempre no início de mês de dezembro, e que é aberto a toda a comunidade santamariense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto